Olá! Está tudo bem por aí? Que bom estar aqui juntinho novamente com vocês para mais uma teleaula. Hoje iremos aprender sobre Alfredo Volpi, o nosso artista das bandeirinhas. As bandeirinhas de Volpi são formas geométricas. É um quadrado, um triângulo, um retângulo com cores diferentes. Observe algumas obras de Volpi e como ele utiliza várias cores, várias linhas e formas geométricas para desenhar. Vejam o quadrado, um triângulo e o retângulo nas formas geométricas. Vamos aprender mais sobre as cores que aparecem nas pinturas de Volpi. Ele também pinta utilizando cores quentes e cores frias. As cores quentes são o amarelo, o laranja e o vermelho. Vamos ver um exemplo de obras com cores quentes. As cores quentes dessa obra, dessa tela, dão uma sensação de calor, dia, fogo, agitação, paixão. E as cores frias? Nas cores frias, você vai encontrar todos os tons de azul, de roxo e de verde. Veja um exemplo de uma imagem com cor fria. Dá uma sensação de frio, chuva, calmaria, tristeza. Vamos aprender um pouco sobre as linhas também? As linhas servem para criar um desenho, uma figura geométrica, qualquer figura. E demonstram uma sensação ou uma impressão diferente. Vamos praticar? Vamos usar as formas geométricas para praticar? Vamos fazer uma colagem com as formas geométricas, lembrando as fachadas pintadas pelo Alfredo Volpi. Vejam só. Você vai precisar de uma folha de papel, cola, tesoura, o lápis para arriscar e uma canetinha. Nessa fachada, vocês vão ver a forma do retângulo, que são as portas. vocês também vão ver que tem a forma do quadrado. São as janelas. vocês também vão ver que as bandeirinhas da fachada eu cortei na forma do triângulo. bem colorido. Azul eu cortei para fazer a calçada na forma retangular. para fazer o detalhezinho do tijolo na casa eu coloquei o tom marrom e agora eu vou ensinar como eu fiz o tijolinho. eu peguei um pedacinho de papel risquei ondinhas recortei em cima do riscado as ondinhas a linha ondulada e agora eu fiz os detalhes que você pode estar fazendo com o lápis linha reta e depois usando uma canetinha para os detalhes para fazer o contorno você está usando a linha para contornar a sua figura. o detalhe do tijolinho eu usei linha reta horizontal e linha reta vertical pronto a gente vai colar aqui as bandeirinhas de Alfredo Volpe fachada uma colagem que tem as formas geométricas o retângulo os quadrados o triângulo e agora olha o resultado você pode estar fazendo os detalhezinhos da janela da porta e colando as suas bandeirinhas na forma que você quiser na posição que você quiser tá? então é isso faça também na sua casa um desenho bem bonito pinte usando seus riscadores nas cores que você aprendeu hoje nas cores quentes nas cores frias que tal fazer um desenho de um dia ensolarado ou de um dia com chuva verão inverno então é isso crianças por hoje é só cuidem-se e até a próxima aula e até a próxima aula